Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é desadinho da semana. Vou logo falando a vocês que vai ter bastante barulho aí no fundo. Meus vídeos estão todos assim, na verdade, dessa semana que eu soltei. Alguns que eu ainda vou soltar. Estava tendo aniversário aqui próximo. Hoje tem barulho de vizinha consertando o telhado, o som do vizinho ao fundo. E aí, é isso. É o que temos pra hoje. E vamos lá. Primeiro eu vou começar com os hidratantes, como sempre. Eu começo com vocês, tá? Só trouxe mesmo os novos, os que eu deixo no banheiro. Vocês já sabem. Alguns já secaram e outros estão lá secando já. Eu vou trazer só nos acabados, tá? E eu usei o banheiro de Mandacascar, tá? Da Lina Ativa Espada, o Boticário. Eu gosto desse hidratante. Eu acho ele leve, assim. Não fica pegajoso na minha pele. O cheirinho dele é bem suave. Dá pra usar com qualquer perfume, porque ele não vai brigar com perfume, nada disso. Então, é um dos hidratantes que dá, assim, super pra você usar com outros perfumes, tanto doce quanto florais. Ele não vai, de jeito nenhum, brigar aí com a fragrância do seu perfume, não, tá? Outro que eu usei é esse aqui, que eu estou amando. Esse é a Calma, da linha Cuide-se Bem. Gente, ele tem ação calmante, realmente, assim. Eu fiz umas... Eu vou mostrar logo pra vocês a duplinha que eu fiz com eles, tá? Que foi com o meu Free Hugs. Pra dormir, gente. Pense na maravilha. Se você gosta de dormir com aqueles cheirinhos mais aconchegantes, mais suaves, mais... Sabe aquele cheirinho que te acalma? Esses cheirinhos, esses dois cheirinhos aí super combinam, tá? O Free Hugs, eu já falei pra vocês que ele não tem projeção na minha pele. Ele tem um cheirinho bem suave, bem tranquilo. Eu uso pra dormir. Tô usando ele exclusivamente pra dormir. E, assim, eu dou muitas borrifadas. Olha o tantinho que já tem nele, porque, assim, é um perfume que realmente não projeta na minha pele, tá? E outro duplinha que eu fiz com esse hidratante foi aqui, do Nuvem. Quem não tem o hidratante do Nuvem, que também deve ser um cheirinho leve, eu nunca senti. Mas, assim, ele com esse acalma também super combina. É um cheirinho que dá, assim, pra você dormir tranquilo. É um cheirinho pós-banho. Aquele cheirinho, assim, sabe? Que te abraça. Essas duas combinações aí com o hidratante, gente, é perfeita. Se você tiver, você faz aí e me fala. Então, eu já vou deixar aqui esses dois perfumes, porque eu usei eles aqui durante a semana, tá? O Splash e o Free Hugs, eu vou deixar eles aqui. De hidratante também usei. O meu Egeo Vanilla Vibe. Esse hidratante aqui, gente, é um hidratante que vai vir num título de vídeo de hidratantes que eu não recompro. Porque ele, no início eu não senti esse cheiro, mas agora eu comecei a sentir um cheiro de creme dental. De creme dental, gente. Eu sinto, eu não sei o que acontece, mas, assim, não é um hidratante ruim. Não fica pegajoso, mesmo se você passar em muita quantidade. O cheiro dele é bem suavezinho, você sente, assim, aquele especiadinho, assim, do perfume atalcadinho. Mas, assim, o que eu mais sinto é como se fosse um cheirinho de creme dental. Usei também o meu preludiés, essa manteiga corporal deliciosa. Como eu falei pra vocês quando ela chegou aqui, ela está... Ela está vencida, mas o cheiro dela está intacto, tá? Mas aí eu coloquei pra usar logo, antes que o cheiro altere, né? Já que ela está vencida, então usei eles dois. E usei também o meu hidratante do Essencial Old. Gente, esse hidratante aqui, eu acho que ele só combina ou sozinho ou com o próprio perfume. Porque ele é muito cheiroso, ele é muito perfumado. Então, o cheiro dele fica... Gente, eu juro pra vocês que eu passo na minha pele e ele fica de um dia pro outro. Eu durmo com esse cheiro e acordo com esse cheiro. Tanto do hidratante quanto do perfume, mas até que o hidratante sozinho, ele me deixa perfumada. E o óleo que eu estou usando, porque já acabou os dois que estavam lá no banheiro, é esse aqui, o de Amor e Amêndoas. Deliciosinho, gente. Um cheirinho adocicadinho. Não é um cheiro que super projeta. Fica muito tempo na pele, mas ele é bem gostosinho, tá? Estou gostando bastante de usá-lo ele. E eu estou só com ele, nem peguei outro. Porque, às vezes, eu deixo dois pra não enjoar do cheiro. E agora, vamos aos body splash. Usei o Nuvem, que eu já mostrei pra vocês. Usei o meu Sandal Fresh, da linha Cristal, que eu coloquei nesse frasquinho aqui. Usei esse aqui, que é de criança, do Dr. Botica. Então, eu considero ele um splash. Eu gosto de usar pra dormir ou quando eu acordo pra limpar a casa, assim, eu gosto de ficar sentindo um cheirinho, assim, na minha pele, gente. Aí, eu passo, assim, algum splashzinho. Esses aqui, quase todos, eu faço isso com eles, tá? É, de splash só foram esses. Agora, de perfume, gente. De perfume, eu usei o meu essencial exclusivo floral. Eu fui levar a Maria pra vacinar. E aí, eu queria um perfume que não fosse invasivo, fosse mais elegante. E eu usei o exclusivo floral. Eu amo esse perfume. Tava muito calor, não incomodou. E, assim, é um perfume que eu acho, assim, elegante, sabe? Sofisticado. Eu amo esse perfume. E ele é um perfume, também, que eu diria, daqueles perfumes que dá pra você usar pela manhã, que não vai incomodar, que vai te deixar super elegante. Usei, também, o meu essencial Mirra. Essa delícia. Eu acho esse perfume, também, elegante e muito gostoso. Ele é um perfume que tem a saída mais... É mais forte, mas depois ele fica mais suave na pele. Ele não some, mas ele fica mais calma na pele. Ele não fica um perfume explosivo, não, tá bom? Usei, também, esses dois perfuminhos aqui, da Tote, que eu tô usando... Já usei um e tava faltando eles dois pra eu usar, pra dar uma testada. Tô usando aí eles, aí, durante a manhã, quando eu acordo, uma borrifada. Vou usando pra testar e trazer o meu vídeo pra vocês. Esse aqui foi inspirado no Joy, da Dior. E esse aqui, o inspirado no Narciso Poudré, tá? Usei os dois, mas eu vou trazer mais detalhes dele no vídeo sobre eles, tá? Usei, também, o meu Rebele. Eu acho esse perfume, também, bem elegante. Ele quase ficava um perfume seco, mas ele não fica totalmente seco, né? Eu consigo usá-lo naturalmente. É um perfume, também, que eu acho que dá pra qualquer ocasião. Aquele perfume mais elegante, assim, que dá pra você trabalhar. Dá pra você ir numa reunião. Dá pra você ir em qualquer lugar, que não vai incomodar, não. Ele não é um perfume explosivo. Eu acho ele bem elegante. Aquele perfume que dá pra você usar num evento pela manhã, assim. Usei o meu Musque Cedro. Pra testar. Confesso pra vocês que eu dei quatro borrifadas desse perfume na pele. Que eu tô tendo uma sensação nele. Mas eu vou testar, novamente. Eu vou dizer pra vocês o que é que eu sinto. Se realmente foi o que eu senti, tá? Não vou ser muito imediatista, não. Porque foi a primeira vez que eu tô testando ele. Então, depois eu trago minhas impressões melhores sobre ele, tá? Eu usei também o meu Ex Maracujá. Uma delícia. Não preciso de muitas borrifadas pra me deixar cheirosa. Eu dormi e acordo com esse perfume, porque ele é bem gostoso. Ele é um frescor. Mas, assim, se você passar muito... Pelo menos eu, gente. Se eu passar muito, eu fico sufocada com esse cheiro. Porque eu acho ele bem sabonetado. Eu acho cheiro dele bem intenso. Então, eu não costumo passar muito dele, não. Não sei se eu for sair, eu quero ficar ali um tempinho. E eu quero me permanecer cheirosa. Mas eu gosto muito dele, assim, pra pós-banho. Apesar dele ter um desempenho muito bom. Já usei desse perfume, desse frescor, como assinatura, gente. Eu ia trabalhar com ele. Eu ia pra tudo quanto era canto. E ele não me abandonava, não. Usei também o meu Prelude S Blast. E confesso que eu fiz uma misturinha. Eu misturei com o meu By Myself. Vou ver que eu os dois. E eu achei que ficou uma delícia doce de coco. Porque eu sinto coco no Prelude S Blast. Eu não consigo sentir chocolate branco, como muitas pessoas sentem. Eu sinto mais coco mesmo, assim, cremoso. E eu misturei os dois. E eu achei que essa mistura super combinou. Ficou docinho, cheiro de coco mesmo. Cremoso, gostoso, bem docinho. Pra quem gosta de misturas doces, esse daí super combina. Usei o meu Express & Solitaire da Omerta. Esse aqui é inspirado no... Nodic Poison, tá, gente? Bem gostosinho, docinho. É como se ele fosse um Pinot Poison mais diluído. Não conheço... Ah, conheço sim. Eu ia dizer que eu não conheço o HP, mas eu conheço. Que a Lizzy me mandou um decante. Mas ele é bem mais diluidinho. Aquele perfume que dá pra você usar durante o dia. Que não vai incomodar. É bem gostoso. Eu acho ele um cremosinho, assim, docinho. Super usável durante o dia. Usei também o meu Queen. Da Mahogany. Eu acho esse aqui um perfume tão docinho. Tão agradável. Tão gostoso. Ele não tem grande projeção e fixação. Ele fica mais na roupa do que na pele. Mas é muito gostoso. Ele não é um perfume que some rapidamente, não. Tá? Mas ele também não é um perfume que projeta e fixa muito. Ele é muito gostosinho. Mas é aquele docinho, como eu falo. Que dá pra você usar no verão. Que não vai incomodar. Ele é muito agradável. Usei também o meu Ex Kumaru. Essa água de banho. É bem levezinha, gente. É bem leve mesmo. Não preciso de borrifador. Porque é assim... Quando eu vou tomar um banho rapidinho. Tô com muito calor. Vou lá tomar um banho. Jogo um pouquinho na mão. Passo pro banho no corpo. Me sinto cheirosa ali por alguns minutos. Depois ele vai sumindo. Vai ficando rente a pele. Eu não sinto mais. Mas é um cheirinho muito gostoso. Eu tenho o Body Splash dele. O Ecos Kumaru. Um rechão ali. O outro eu usei. Budei. Que eu comprei um refil. E aí eu dividi em frasco. Um eu já usei. O outro tá ali. Tava até regrando. Mas aí veio esse. Eu tô usando esse primeiro. Que ele é bem mais diluído. Mas bem agradável. Gostosinho também, tá? Usei também o meu Pur Blanca. Gente, gostoso. Fresco. Um floral agradável. Versátil. Dá pra você usar em qualquer ocasião. Elegante. Dá pra ser assinatura. Dá pra usar pra trabalhar. Bem gostosinho, tá? Esse aqui é novidade aqui no canal, tá? Eu vou trazer um vídeo sobre ele. Eu tô falando do Eterna Blue. Da Renaudet. Fresco. Gostoso. Agradável. Só vou falar isso pra vocês. Depois eu vou trazer minhas impressões aqui sobre ele. E sobre os outros dois da linha Eterna que eu tenho, tá? E só dizer que custei muito. Pro verão, gente, ó. Pra quem gosta dessa pegada mais fresquinha, sabe? Bem gostoso. Vai gostar desse perfume. Usei também o meu inspirado no Flor de Cerejeira da TB Cosméticos. Ele já tá no finzinho, ó. Eu usei. Bem gostosinho. Um floral agradável. Um toque assim meio banho tomado, sabe? Bem gostosinho ele. Não tem grandes fixações de projeção, mas ele é bem gostoso. Usei o meu Diuple Bindy, gente. Muito gostoso esse perfume. Eu comprei por influência da Lise Caldas. E amei. Ele é docinho. Ele tem uma baunilha bem adulta, bem cremosa, gostosa, presente. É um perfume que tem boa fixação e projeção. Eu usei pra dormir. Pouquíssimas borrifadas. E no outro dia ainda amanheci com o cheirinho dele. Não, amanheci com o cheiro mais forte. Porque eu usei junto com o Essencial UD, gente. Que eu sou meia doida. Mas ficou gostoso. Não ficou uma mistura ruim, não. Só que o hidratante tava sobressaindo um pouco. E depois o hidratante baixou mais. E aí eu conseguia sentir esse cheiro. E consegui sentir até quando eu acordei também. Bem gostoso. E por fim, usei o meu... O Lily Love Lily. Que tá aqui um pouquinho nesse decante. Que uma amiga tinha me dado. Antes de eu conseguir o frasco grande. Aí eu tô usando o decante pra depois usar o que tá no frasco. Um floral com nota de rosa maravilhoso, gostoso. E eu gosto bastante. Suave, mas bem gostosinho, tá? Então, gente. Essas foram meus usadinhos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Uma boa semana pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.